Que maravilha você poder dedicar um tempo para ler e meditar na Palavra de Deus. Temos lido várias vezes até aqui que a tribo de Levi não deveria ter parte na herança com seus irmãos, nenhuma parte específica do país destinada a eles, como ocorreu com outras tribos as quais receberam seu território. Os levitas não receberam terra, nem mesmo a região perto de Siló, que poderíamos esperar que fosse apropriada para eles como as terras da igreja. Mas, embora não fossem lançados dentro de uma determinada região, parece, pela provisão feita para eles neste capítulo, o capítulo 21, que os levitas não eram perdedores e que as outras tribos foram as grandes beneficiárias pela dispersão dos levitas. Então, no capítulo 21, temos alguns assuntos muito interessantes. Eu selecionei aqui os principais. Primeiro, o pedido que os levitas fizeram para que tivessem suas cidades de acordo com a ordem de Deus. Em segundo lugar, a nomeação das cidades nas diversas tribos e a sua distribuição para as respectivas famílias de cada tribo. Em terceiro lugar, um catálogo das cidades, que eram 48 no total. Em quarto lugar, uma aquitação plena de tudo o que Deus tinha prometido ao seu povo Israel. As 48 cidades foram assim distribuídas, da seguinte forma. 13 cidades para os sacerdotes, filhos de Arão, 10 cidades para os coatitas, 13 para os gersonitas e 12 cidades para os meraritas. Agora, amigo e amiga, pense no seguinte. Não importa a função das pessoas no povo de Deus. Todas receberão sua herança. Não conformam seu merecimento, mas segundo a graça de Deus, que sempre nos dá muito mais do que sonhamos ou merecemos. Que o dia de hoje seja abençoado para você.